SM da Peque Remix BR Faz a corinha da fia, dança e rebola, não vai em mim Fica à vontade, chique de bebida, pote que toque, se não gosta com o amigo Sempre tem foto na história, ela de doce, eu de maricóide Nelo, ela de eco-watch, eu de mizinho, ela de night shock Tu, a cara de estrada é o que ela gosta Tu, cortina é igual por o deboche Tu, a cedinha vem brilhar um pote Manda minha bala logo, leite peitada logo Tu, a cara de estrada é o que ela gosta Tu, cortina é igual por o deboche Tu, a cedinha vem brilhar um pote Manda minha bala logo, leite peitada logo Tu, a cara de estrada é o que ela gosta Tu, o, cortina é igual por o deboche Tu, a cedinha vem brilhar um pote Manda minha bala logo, leite peitada logo A cara de estrada é o que ela gosta Tu, a cedinha vem brilhar um pote Manda minha bala logo, leite peitada logo É o Tino Beat Quando é curinha, é filha, deixa e rebola, não vai menina Fica à vontade, já pedi de vida, faz o que toca, não volta na minha Eu sempre tenho foto na história, ela de briga e eu de mora e fora E me alô, ela de epowatch, eu de mizume, ela de night shock Oh, a cara de estrada é que ela gosta Oh, forte na regua por o deboche Oh, a cidade na bebe, brisou no pote Andando a minha bala logo, like a peitada leste Oh, a cara de estrada é que ela gosta Oh, forte na regua por o deboche Oh, a cidade na bebe, brisou no pote Andando a minha bala logo, like a peitada leste Oh, a cara de estrada é que ela gosta Oh, oh, forte na regua por o deboche Oh, a cidade na bebe, brisou no pote Andando a minha bala logo, like a peitada leste Oh, a cara de estrada é que ela gosta Oh, forte na regua por o deboche Oh, a cidade na bebe, brisou no pote Andando a minha bala logo, like a peitada leste Oh, a cidade na bebe, brisou no pote Oh, a cidade na bebe, brisou no pote Oh, a cidade na bebe, brisou no pote